Como você falou, chegou o ano de falar de eleição. Eu sou do PSB, o nosso partido tem um presidente, que é o atual governador, nosso governador Carlos Brandão, e vou me manifestar mais ainda sobre essa questão depois da gente se sentar e conversar sobre os projetos do partido aqui no nosso município. Já visto que o próprio governador tem liderado o processo do partido dentro do Estado, já inclusive declarou apoio à candidatura do deputado Duarte Júnior de São Luís, já fez outro entendimento em outros municípios, e nós vamos esperar a vez do município de Timon para que a gente possa seguir a orientação do nosso líder político, que é o governador Carlos Brandão. O governador já deu algum sinal quando é que realmente vai conversar a questão de Timon, tratar da política de Timon? Eu acredito que nesse final de janeiro a gente possa já ter aí alguma conversa para que a gente possa encaminhar na situação política da cidade, que é o terceiro colégio eleitoral do Estado, muito importante para o governador Carlos Brandão, e que com certeza vai participar ativamente da campanha. Ontem o comandante Schneider, ele concedendo entrevista lá no podcast, e a deputada Socorro fala da união da sua oposição, o senhor também defende essa união? Com certeza, defendo a união, eu acho que a união é muito importante, por quê? Porque são pensamentos convergentes que divergem da prefeitura, então se nós temos pensamentos convergentes que a atual prefeita não tem condições mais de continuar administrando a cidade de Timon, a gente tem condições completamente de sentar e achar um caminho único para a fim de enfrentar a eleição em outubro. Está descartada a sua filiação no PT? Acho que nada nesse momento, Elias, até o dia 6 de abril está descartado, mas claro, como eu te coloco, nós somos filiados ao PSB, eu sou deputado do PSB, fui candidato pelo PSB, e nós temos hoje o presidente, que é o líder político do nosso grupo, que é o governador Carlos Brandão. Após a gente dialogar, sentarmos, vermos o caminho do partido aqui, que nós vamos tomar alguma decisão. Só para encerrar, qual o critério, na sua opinião, para a escolha do candidato da oposição? Acho que primeiro que não é um critério, são vários critérios, parâmetros, eu acho que são vários critérios que têm que estar aí na mesa para que a gente possa tirar o melhor caminho para enfrentar a eleição municipal, que é uma eleição muito difícil. As pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, número de partidos, número de aliados, número de pré-candidatos a vereadores, aceitação popular, a gente tem que ouvir o povo, até porque quem vai decidir é o povo. Nós temos que ouvir o que o povo está dizendo, saber quem é que o povo prefere. Então a gente ouve de forma qualitativa, ouve na rua, você da imprensa também ouve, e a gente vai fazer esse debate de forma muito madura, de forma muito proativa, para que a gente possa tirar o melhor caminho para vencer as eleições de outubro. O senhor acredita que até março essa questão está resolvida, da escolha do candidato? Acho que não se trata de prazo, se trata da gente sentar, conversar, estabelecer parâmetros e vencê-los um a um para que a gente haja uma convergência e haja uma mistura, não apenas uma união, mas sim uma mistura do grupo político com condições reais de enfrentar a gestão atual. O senhor já sentou com o Henrique Júnior? Eu visitei o Henrique Júnior quando tomou posse como deputado federal, coloquei que acho legítima a pretensão dele disputar a eleição, acho que jamais pediria a ele para tirar simplesmente a candidatura, mas pedi para que ele refletisse mais na frente sobre a cidade de Timon, sobre os rumos que Timon precisa tomar nos próximos anos, a fim de que a gente possa desenvolver a nossa cidade. Tá bom deputado, vamos aguardar então o dia se enrolar aí. Vamos aguardar.